Tá voltando o Funk G Contando os plaques de série Decro de o Citroën A nós convida porque sabe que elas vem De transporte nós também De Rorda, Jovem e Série Kavazak, Demandis, NR, Zenzabem Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral mexer, que faz geral Vou pro baile, vou zoar Quando o bumbum funk as minas botam pra quebrar Na boate, DJ vai tocar Ao sol do Juringa, ninguém para de dançar Na favela o pai, ela se deu Quando o sol do campo são Vamos no joelho, olhando pro lado, descendo até o chão E pela agora curti Essa deve ser luz e Quando amor é feminino o atal Hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Me faz geral você vem Me faz geral nesse aqui desse aqui cards e dei sofrimento desce e dança e rendirei reto meu Deus me abençoe desce e dança e dança E dança e dança Bakategory unisla no cuarque